Olá, tudo bem? Sou Daniel Neves. Nesse vídeo eu vou estar lhe mostrando como você pagar a sua licença do boot da Royal Key. Ou seja, essa licença é uma licença anual que você vai estar pagando para estar utilizando esse aplicativo que vai colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Então você já se cadastrou com o link da pessoa que lhe convidou, já baixou o aplicativo e está aqui nessa situação. Aplicativo baixado e agora eu posso e agora o próximo passo é pagar a sua licença para depois você poder fazer a configuração da API e colocar ele para trabalhar com o seu capital da Binance ou da Ruby. Então o que você vai fazer? Você vem aqui aqui embaixo que em minha aqui no bonequinho e aqui tem o seu perfil e aqui em ativo só veja que tá zerado você não tem nada de USDT. Então você vai clicar aqui para ter acesso aqui a sua carteira do aplicativo a licença é 120 dólares é por ano tá mas você não deve transferir só os 120 dólares para cá transferir pelo menos mais uns 20 dólares que é para ser o combustível né o que é isso é o pagamento que você vai fazer o aplicativo da sua performance ou seja tudo com o aplicativo ganhar lá dentro da Binance para você você vai pagar por aqui 20% para ele porque por aqui porque lá na Binance ele não tem autorização para tirar dinheiro da conta da sua conta lá ele só pode fazer troca de moedas seja com o SDT que você vai deixar lá ele troca por outra moeda compra uma moeda a moeda subiu ele vende te gerando lucro e desse lucro que ele gerou para você lá dentro você paga 20% para ele de performance então como ele não tem como cobrar lá ele não tem permissão você vai pagando aqui pelo aplicativo então você sempre tem que deixar aqui um saldo não pode deixar zerar porque se zerar o saldo ele para de trabalhar porque ele vê que não vai ter como receber pelo trabalho dele pelo lucro que ele vai te gerar então de todo o lucro gerado você vai pagar para ele vinte por cento aqui e lá dentro da Bind fica o cem por cento do lucro em resumo oitenta por cento de tudo que ele produzir será seu vinte por cento dele então vamos lá aqui você tem ó depositar moeda retirar moeda e transferir então no caso eu vou tá fazendo um depósito clicar em aqui em depósito para ver qual que é o endereço da minha carteira é importante ó depositar o sdt pela rede trc20 hoje existe várias redes que fazem é transferência de criptomoedas de uma é que seja para outra de uma carteira para outra então você tem que usar a trc20 então vou clicar aqui ó copiar o endereço copiado com sucesso vou vir aqui na baile se estando aqui na baile seu eu posso clicar aqui em carteira clique em carteira tem opção aqui ó depósito saque ou transferir no caso vou tá fazendo tá fazendo um saque tô sacando daqui para aplicativo então clicar aqui em saque e qual a moeda o sdt você pode vir aqui ó pesquisar também você vai escrever ali ó o sdt que ele vai fazer a busca e você clica sobre ele o sdt então tá aqui ó sacar o sdt coloque aqui a carteira né o endereço para onde você vai enviar o seu capital então vou clicar aqui ó e colar a colar aquela carteira que eu copiei lá do aplicativo aí aqui ele tá apertando qual que é a rede se ele não localizar automaticamente você vai ver aqui ó a rede tron trc20 ok de confirmar às vezes ele já identifica automaticamente com a quantidade de usdt que vai enviar para lá precisa 120 para pagar licença e vou deixar mais uns 20 como com combustível e vou colocar mais um que é da taxa de transferência então colocar 141 porque a baile se cobra um dólar para fazer o envio então tá aqui quantia recebeu 140 tá porque eu tô enviando 141 um é de taxa vai chegar lá 140 vou clicar em saque aqui ó para você confirmar tá aqui o endereço a rede tal confirmar agora fazer as verificações a enviar código chegou aqui o código ou copiar selecionei copiou volto aqui na base coloca aqui dentro esse código colar e agora o código do google autenticador tá então vou olhar aqui no google autenticador a tela deve tá ficando preta para você que ele não copia o google ele não o google não permite tá voltando aqui ó já peguei colar e agora enviar solicitação enviada solicitação de saque enviada horário processamento pode levar até 30 minutos e a solicitação de saque concluída com sucesso então enviei 141 tem a taxa de rede de um dólar vai chegar lá apenas 140 aqui eu posso voltar até ela posso voltar até ela aqui e deixar cancelar e deixar aqui na matéria inicial e para você acompanhar como que tá moeda como que tá o mercado é só você clicar aqui em trader escolhe aqui btc ou sdt coloca no gráfico e você acompanha como que tá o comportamento da moeda nesse momento veja que ela subiu bastante agora tá dando uma corrigida isso é importante para o mercado de trader ela precisa estar subindo e descendo para o aplicativo trabalhar vamos voltar lá no aplicativo tá aqui voltar aqui a página e aguardar chegar aqui essas o sdt que eu enviei posso voltar aqui também e tá aqui ó ativos continua zero esperação instantinho enquanto o depósito chega aqui em cima tá vendo quando você faz o cadastro fica umas letras aqui onde tá d.neves.br com umas letras que é até difícil de falar mas você pode clicar aqui ó e alterar tá você até altera o seu apelido o apelido não é o seu link de indicação tá é só o seu apelido para quando a pessoa for se cadastrar com você ela ver seu nome pode colocar a foto também e aqui embaixo o seu conselheiro de.neves aqui tá o nome do seu patrocinador tá no meu caso aqui é o mesmo porque isso aqui é uma segunda conta que eu tenho que eu fiz indicada pelo por mim pela outra conta que o código é esse tá então você pode fazer isso vamos voltar lá ó já chegou ativos a 140 dólares é muito rápido né e agora aqui ó tá vendo no menu tá vendo aqui ó ativar eu vou clicar aqui em ativar clicar em ativar você ainda não selecionou um local você deseja ir para configurações sim clicar aqui em determinar não não tinha ainda configurado de que país eu sou então vou colocar aqui ó Brasil e aqui em cima determinar e aquele que a confirmação seu conselheiro é d.neves.br o código tá aqui isso é para você confirmar se você tá se cadastrando com a pessoa certa importante não pague sua licença com a indicação de uma pessoa que você nem conhece antes de concluir esse pagamento veja se você tem contato com essa pessoa se essa pessoa vai lhe dar suporte não se cadastre e se ative com uma pessoa que você nem sabe quem é porque no decorrer do tempo você vai precisar de mais informações vai precisar de ajuda vai precisar de ajuda vai precisar tirar suas dúvidas então certifique-se que você tá se cadastrando com a pessoa que você conhece fazer novamente aqui uma pessoa que você tem contato clicar aqui novamente determinar aqui ativar o robô com código de ativação não tem esse código de ativação não tem código então não vou colocar nada por um ano 120 dólares selecionar aqui ó eu concordei com o contrato de serviços e né aqui tá o contrato tá tudo ok né e aqui eu vou clicar em ativar confirma o pagamento de 120 dólares para ativar o robô sim determinar então tá ativando uma conta nova ativado com sucesso veja que aqui ó mudou para ver uma de ponto neves br v1 quer dizer que a primeira graduação que você tem logo que você se ativa então tá aqui o botão renovar para que um aqui um ano tá aqui ó 10 do 10 2022 então a minha licença tá paga até essa data e sobrou aqui 20 dólares para combustível então já estou ativo então me cadastrei baixei aplicativo fiz ativação agora o próximo passo é você fazer a sua sincronização sincronizar a binance com seu aplicativo para ele possa trabalhar que é motivo do próximo vídeo ok então agora você assista o próximo vídeo como configurar o seu api com a binance sou daniel neves nos encontramos no próximo vídeo E aí 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 E aí